Ai, mal posso esperar pra ganhar vários presentes hoje, hoje é meu aniversário, ai, será que eu vou ganhar muitos presentes, bolo, ai meu Deus, eu esperei tanto por esse dia, ai, ai, Roberto, acorda Roberto, 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 oi, mulher, o que é que foi, mulher, deixa eu dormir, Roberto, é, tu não tá esquecendo de nada não, hoje, caceta o que, mulher, eu tô esquecendo de nada não, mulher, tu tem certeza, Roberto, tem certeza que tu não tá esquecendo de nada, que hoje não é nenhum dia importante, tá esquecendo nada, eita, miserável descarga, eu esqueci tua descarga ontem, mulher, bem lembrado, puxem, Ai, ai, opa, mãe, bom dia, mãe, tem o que pra comer aqui na geladeira, eu tô morrendo de fome, olha, filho, vem na geladeira se tem alguma coisa pra comer, eu acho que tem, ah, dá, ai, meu Deus, ele é meu filho, não é possível que meu filho vai esquecer o dia do meu aniversário, não, acho que ele vai lembrar, tem certeza, sim, mãe, olha, quase tô esquecendo de te falar, oi, meu amor, pode falar, fala, você quer falar o que pra mim? Eu tô indo jogar bola, viu, vai ter um jogo agora lá, uma final aí, aí se eu ganhar, eu vou ganhar um troféu, eu vou ganhar um título, aí eu vou jogar, beleza, tô indo lá agora Ah, tá, filho, é isso, sai, o que tu queria falar? Tá bom, tá, vai, menino, pode ir Ei, caceta, ô, mulher, tu viu o meu sapato daqui, tá, mulher, eu tenho que ir pro trabalho, mulher, eu tô atrasado Calma, Roberto, calma, menino, calma, o sapato tá aí embaixo da cama, e que pressa é essa que tu tá, tu vai pra onde? Oxe, mulher, eu vou trabalhar, né, eu vou pro trabalho, cadê meu sapato? Tá embaixo da cama, hein? Tá, tá, vai, vai, tchau, amor, tchau, depois a gente se faz Mas calma, Roberto, não vai agora, não, que hoje é meu aniversário, é, pelo visto, ninguém lembra que hoje é meu aniversário, só eu Olá, manhinha, vou ali dar uma voltinha, tá? Oxe, menina, calma, calma aí, tu vai pra onde? Não vai me dizer que tu vai sair também, né? Já saiu teu irmão, já saiu teu pai, e agora tu vai sair também Mas é claro que eu vou sair, né, manhinha? Eu vou encontrar um amigo meu ali na pracinha Ah, né, tá bom, pode ir, vai, menina, desaparece daqui É É inacreditável como a vida é Eu lavo os pratos, arrumo a casa, dou comida, dou educação, dou carinho, dou amor Mas pelo visto, eles não me amam, não, esqueceram que hoje é meu aniversário, eu não recebi um parabéns ainda hoje É, vai ver, eu tô no lugar errado, né? Vai ver, eles não me merecem Vem, 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 pode chutar a tabacura, eu vou pegar, meu irmão, tu vem, chuta essa miséria, vai Oxe, como é que é, meu irmão? Tu me respeita, fi, tabacura do teu pai que pareceu um largadista Como é que é, meu irmão? Tu falou o que do meu pai? Vai, vem, vem, pode vir Pera, 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 pode parar com essa briga, por favor? Goleiro, você tá exposto Foi ele que começou, meu irmão, foi ele que ficou falando besteira pra mim Eita, caceta, pronto, fita, pronto Tá muito fácil agora, meu irmão, tá sem goleiro, tá só barra É só pegar teu pé, ó, pum, pum, só empurrar a bola pra frente, só empurrar Não tem mais nada pra fazer, pelo amor de Deus, caceta Faz esse gol pra gente ser campeão Pode preparar pra chutar, vô, se você fizer o gol, seu time vai ser campeão, tá certo? E, Adriano, é só assim, ó, ui, só tocar, só tocar e pronto que a bola vai entrar e é gol A gente vai ser campeão, pode preparar aí pra pegar o troféu Compre um hambúrguer pra mim e uma Coca-Cola, tá ligado? Vou merecer que eu vou fazer o gol do título, beleza? Ui, prepara Caceta, meu irmão, não acredito que eu errei esse gol, não Parei, criador, desculpa Miserável, como é que... Caceta, meu irmão Uh, uh, essa foi por pouco Ô, manhinha, se alguém chegar aí me chamando pra jogar bola Diz que eu não tô em casa não, tá, manhinha? Ai Manhinha? Manhinha? Ô, manhinha? Manhinha? Ô, manhinha, a senhora tá aí, manhinha? Uxi, meu irmão Cadê manhinha? Pra dizer que manhinha foi Manhinha? A senhora tá aí, manhinha? Uxi, meu irmão Ô, manhinha? Meu Deus do céu, será que manhinha... Será que manhinha fugiu de casa? Uxi, meu irmão, cadê manhinha, velho? Como é que a pessoa desaparece assim do nada? Oxe, o que é isso? Eu, há muito tempo, sempre fiz de tudo por vocês Tudo pelo meu marido, tudo pelos meus filhos Sempre fiz de tudo E, em troca, ninguém lembra nem do meu aniversário Hoje é meu aniversário, eu faço 40 anos de idade Não escutei um parabéns, não recebi um abraço Ô, meu irmão Que caceta Como é que eu fui esquecer o aniversário de manhinha, meu irmão? É, tá perda, perda Como é que eu fui esquecer o aniversário da minha mãe? Mãe, ela nunca vai me perdoar por isso, meu irmão Não, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que dar um jeito nisso, meu irmão Eita caceta, ninguém merece trabalhar uma hora dessa Mulher, deixa eu te contar um negócio Tu vai achar que é mentira Mas uma vez, eu tava no rio Eu tive que lutar pra sobreviver Eu tenho uma marca aqui no meu braço Pra tu não pensar que é mentira Tive que lutar pra sobreviver Contra um jacaré e um tubarão Oxe, mas que mentira Tubarão nem no rio aparece Mentiroso É, eu sei, eu sei que no rio não aparece tubarão Mas nesse dia apareceu Tô dizendo pra você, apareceu Eu tive que lutar com ele Tá aqui, ó Ó aqui a marca do meu braço É que foi uma mordida de tubarão Fala, painho Tudo bem, painho? Oxe, oxe E aí, menino? E aí, Vitor? Tu tá fazendo o que, menino? Uma hora dessa aqui? Não era pra tu estar na escola fazendo alguma coisa? Tu tá fazendo o que no meu trabalho? Olha, eu vou indo embora, tá bom? Depois a gente se fala Esse menino só chega na hora errada Vai, meu amor, vai Pode ir, depois Depois a gente conversa Qualquer coisa Tu não tem meu telefone, né? Oxe Ô, painho Quem é essa mulher que você tava conversando? Ó, meu irmão Tá pior que tua mãe, né? É só uma amiga do teu pai só Ó, mas eu quero saber O que é que tu tá fazendo aqui? Eu tô muito preocupado, painho Eu tava jogando bola, entendeu? No campo Aí eu fui correndo pra casa Quando eu cheguei em casa, painho Olha Olha essa carta que amanhã Deixou em cima da mesa da cozinha Caceta, meu irmão Mentira, velho Que hoje é o aniversário de Rosângela Porra Como é que eu fui esquecer, meu irmão? Não é, painho Cacete Eu também não percebi não, meu irmão Caceta, velho Aniversário do meu amor E eu esqueci Pronto Vou passar um mês sem comer direito agora A gente tem que fazer alguma coisa Imagina a mania desaparece E sai de casa Quem é que vai fazer comida pra gente? Quem é que vai fazer tudo? Porque tu sabe Nem lavar um prato O senhor sabe Nem fazer comida O senhor sabe A gente tem que fazer alguma coisa Uma festa surpresa Compre um bolo Alguma coisa, entendeu, painho? Eu vou comprar bolo Com a caceta de que dinheiro? Que dinheiro? Eu vou tirar dinheiro da minha bunda aqui Pra comprar o bolo? Só se for, né? Pai, pelo amor de Deus É só um bolo Se fosse pra gastar com cerveja Com bebida Com essas mulheres aí Que o senhor fica conversando Traindo maninha O senhor gastava, né? Tá bom, tá bom, tá bom Vai falar com a sua irmã Pra perguntar a sua irmã Se ela tem dinheiro também Que aí a sua irmã dá um dinheiro Eu dou um dinheiro E você dá um dinheiro também A gente junta E compre o bolo pra sua mãe Vai falar com a sua irmã O problema vai ser achar ela, né? Ninguém sabe onde é que as mim, tá? Ah, cocota Ah, cocota Mas o problema, cocota É que eu amo essa vida Entendi E tipo assim É, tu já foi preso Quantas vezes na tua vida já? Achei porque eu já perdi as contas já Mas eu acho que eu fui preso Hãs cinco vezes já Teve uma vez que eu fui preso Com onze anos Quando eu tinha treze Eu fui preso de novo Com quatorze, quinze E semana passada Eu tava preso também Acho que foi cinco vezes Nossa, é cinco? Bora, bora, bora Bora, acabou o negócio aqui, Hermine Oxe, cocota Quem é esse, meu irmão? Vai levar um murro na cara? Calma, calma É meu irmão, tá? Beleza Eu só vou sair daqui, boy Porque a cocota pediu Se a cocota não pedisse Eu não ia sair, não Eu disse Ia ser minha sexta prisão Vai, cocota Eu vou sair Vai, Vitor Fala logo o que tu tá fazendo aqui Vai Tu tá atrapalhando Eu ia beijar a boca dele agora Ih, meu irmão Olha só Enquanto tu tava beijando na boca E fazendo safadeza Olha essa carta que amanhã deixou Lá em cima da mesa, meu irmão Oxe, o que é isso? Meu Deus Como é que eu não lembrei disso? Pra mim o aniversário dela Era no final do ano só Lá pra dezembro, outubro Meu Deus Que merda Enfim, meu irmão Não vou perder tempo aqui não Vê só Eu vou comprar um bolo ali Vou tentar achar algum bolo por aí E aí eu te encontro lá em casa Pra gente fazer uma festa surpresa pra ela Tá bom? Eu, tu e o painho Ah, tá bom, tá Agora Vê se tu não demora aí Vem miséria Vai, vai, vai Olha o bolo Olha o bolo Minha fiente Olha o bolo chocolate Com trigo Olha o bolo Opa, tudo bem? E aí, coroa? Olha, tá quanto bolo aí? Opa, meu filho Tudo bom? Então O bolo tá custando 20 reais Eu fiz com tanto carinho Meu filho A senhora conhece minha mãe, Rosângela Não, não Não conheço sua mãe, não Não conheço nem você Imagina a sua mãe Caramba, meu irmão E meu pai A senhora conhece meu pai? O nome dele é Roberto Ele tá sempre por aí Trabalhando pelo meio da rua A senhora conhece? Seu Roberto eu conheço sim Eu sempre vejo seu Roberto por aí Pronto, pronto Vê só A senhora me dá o bolo Entendeu? A senhora me dá o bolo Eu pego o bolo Levo pra casa Que é aniversário da minha mãe E aí quando a senhora vê meu pai A senhora acerta com ele Pode dizer pra ele Que eu peguei o bolo Entendeu? Pode dizer pra ele mesmo Tá, tá bom então Toma, pode levar Obrigado, valeu aí Depois é só acertar com meu pai Que ele já tá sabendo já Caramba Oi gente, cheguei, viu? Cheguei, cheguei O que é isso? O que é, mãe? A senhora achou o bolo Não é, mãe A senhora te ama Não é, meu avô Tu achou mesmo que a gente ia esquecer Ai, meu Deus Eu achando que vocês tinham esquecido Do meu aniversário Eu tô há 14 anos casado contigo Eu vou esquecer Do meu aniversário Eu não ia me esquecer Meu Deus Eu amo tanto vocês Eu amo tanto Eu achando que ninguém lembrava mais